Vamos ver se eu preciso voltar. Fora de foco. Espera aí, fecha. Não, não, deu, vai. Não fecha, agora comece não, porque já está funcionando. Fecha. Tá bom, vai. Vamos ver se eu preciso voltar. Ou vou ficar, porque já vai lá. É, pronto. É, eu acho que vou ter que voltar para Fortaleza.